Fala meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal Carolzinho Stories E olha só hein, o Ítalo e sua turma deu uma parada pra lanchar e veja só hein, a Daninha e o Té fez isso com a Camilinha gente E o Ítalo fez de tudo pra chegar a tempo pra Camilinha, a Daninha, a Cat e o Té ir pra escola gente E ele já chegou em João Pessoa viu E essa turma aprontou muito no meio do caminho, teve até batalha de rima Eita gente, é babado viu Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho É porque a gente chama o caminho todinho, tem sorvete, eu vou pegar um sorvetinho, Camila pegou pipoca, Renata pegou pipoca Eu vou pegar sorvete, tem broa que eu fiquei apaixonada pela broa E nós vamos pegar caminho porque o rapaz disse que lá mais na frente em Mossoró tem um restaurante Nós vamos pegar só um mangá aqui Eu vou mandar agora, presta atenção que eu estou comendo uma pipoca Tá o caminho todo em nós, mano, esse povo sendo besta, minha gente Esse carregadinho é muito estimado, quando eu faço Vai pegar uma broa, tô deixando a broa Vou pegar sorvete, primeiro sou eu, primeiro sou eu Gente, estou comendo broa com sorvete, Camila Eu sei Você paga com sorvete, ele também broa com sorvete, paga com sorvete E ele vem me dizer agora que ele tem comida E depois daqui, eu vou pegar mesmo Gente, depois eu terminar ali, peraí ainda Não, meu povo Tem comida de panela, perfeito Mas agora não, vamos comer isso aqui para não instruir Meu Deus Meu Deus, nada Meu Deus, tudo, né Eu vou botar o celular aqui E vou digitar o resto Todo mundo tá aqui comigo Tá nada aqui Eu vou apoiar o celular aqui E vou digitar o resto Olha eu agora tomando meu bom sorvete de morango Uma delícia Era o estresse com ninguém Meu copão aqui de sorvete, ó Hum, hum Hum, hum Vou dar aqui para vocês me verem melhor Toma sorvete de morango Hum, hum Hum, hum É que eu amo um sorvetinho Toma já que eu verem melhor Eu amo um sorvetinho de morango É uma delícia o sorvete Hum, hum Hum, hum Menina Engarrada com esse copo Quero guerra com ninguém Hum, hum Hum, hum Catando aqui de pouquinho, ó Hum, hum Hum, hum Catar aqui só mais um pouquinho Belíssimo Belíssimo Tô falando sorvete, graças a Deus Dizem que ia comer em outro posto Mas eu não tinha visto isso aqui não, minha gente Olha essa perfeição, minha gente Olha isso aqui Impossível Eu não tô comendo aqui Cheia a boca d'água Hum, hum Isso aqui é o quê? É ali Aí são cuscuz amanteigado São arroz Temporado Olha Vou me acabar agora E aqui é o quê? É com salsicha Mais um leite Eu vou colocar lá 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 Espera que eu vou montar meu prato E ela veio pra pegar também arroz, cuscuz e galinha Eu já montei o meu, ó Vamos embora Vou comer depois Vou tomar um outro sorvetinho Porque tu não veio pra cá, cara Tá todo do lado de lá Todo chato Não vou ficar babando não, viu Amor, eu tenho uma panela de galinha É só você botar um prato e botar a galinha em cima Tu tá mandando eu botar um prato e me botar em cima Você se chamou de galinha? Foi isso mesmo? Não, claro que não, né? A valorização dessa mulher, essa mulher se chamando disso Deixa eu ir comer aqui Qual? Todos, hein? Não quer mais sorvete, não? Não dá o outro é mais, não? Acabou, né? É porque eu quero a galinha Não é comendo, mudou? Poxa Chegou por aqui, cada um com seus pratos de comida Com seus sorvetos, com suas cobras Porque isso aqui na minha testa não fatura Eu digo farta, diz o quê? Tudo! O que eu quero a galinha? Aí sua, Nani, que vai crescer sua coitadinha Agora eu vou mandar um papo pra essas pagadinhas Quando chega lá no carro, você não rende, Nadinha? Pois é, quando chega na pagada, cala a bote aí agora Sabe por que ligou a câmera? Quer falar bosta? Fala bosta, eu vou falar de pé E tu, mané? Ela não sabe rimar nada Agora eu vou aprender a rimar e feitar a ralhada Arranhada 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 Eu vou falar com você Você não sabe nem rimar Você é fã ou hater Agora sim Camila, Renatinha e quietinha Não sabe render nada Chega lá no carrinho E fica calhadinha Vocês dois são dois Pacholas Tu, eu, tá E ela, eu, chola Aí cara de menstruação Pra aprender a rimar Cara de coração Agora eu vou mandar outra Agora eu vou mandar pra vocês dois então Tu é o K e tu é a Tinga Uh, K a Tinga Tá zerado aí, irmão, teu medo Agora eu vou mandar Cara de menstruação Cara de cocô Agora eu vou mandar pra essas duas apagadinhas Quando chega no carro Que é pra grande salsinha Uh, K a Tinga Tá zerado aí, meu amor Vai aprender a rimar Pra apertar a rainha Senão eu vou te dar um socorro Eeeh Agora vai eu Ah, eu vou mandar agora pra tu Magalho E é isso Vou mandar aqui pra tu Sua taxa pública Pra aprender a rimar Para apertar a toca Agora eu vou mandar o quê? Vou mandar pra até Camarito e você Eu vou mandar agora Se não tá conseguindo rimar Chama Katelyn Vou te dar você Vou mandar agora Não pra proceder Tu tá apare... Você tá aparecendo É um ET Uh, ET Passada Tu tem cara de cabalo Que o tamanho de paixala Cala a boca aí Cara de picota Eu não sei rimar E nós vamos Fazer um simulado Lá em João Pcd Se tu não sabe rimar Então tu não se mete Porque se for defender Ela que tu vai levar É o chapéu Vou mandar agora Vou mandar agora É uma direta pra você É melhor você ficar caladinha Porque quando você Abre a boca Você sai e abre Quero te dar, gente Sua cara Tá batida Seu melancia Cara de chachó Tá bom, vamos embora Tá bom, tá bom Cara de melancia Eu vou mandar agora Uma rima pra você Que está aí Dono dessa loja Nós estamos aqui Eu morro sorvete Isso aí É muito feliz Agora eu vou falar assim Camila, Renatinha e Catlinha Para as rimas Vamos embora pro carro, né Vamos embora Vamos embora É meu, agora Ela tá na frente, não é? Vamos fazer a votação Isso nada Eu não vou mais nunca Ah não, gente Tá até ali agora Na outra mesa Nem falando comigo direito Aí vai pro banheiro Mas tu queria essas coisas, hein? É, queria Agora eu sou, né? Olha pra você e olha aqui pra mim Não me deixa aí atrás Porque eu não posso dormir Vira aí, vira Vamos arrumar Fala, meu Deus do céu É um terror Filme de terror Vou arrumar essa porta Deixa eu encher A lá a boca, menina Olha, deixa eu encher Olha, deixa eu encher Olha, deixa eu encher Apresenta você Vai É Apresenta você Domingo Domingo Dota arrebaixada Cara de carrete Vai, menina Logo? Vai É, sinistro Que loucura é essa, né? Meu amor Cala a boca aí Cara, meu amor Vou mandar um agora Que todo mundo vai ficar calado Amanhã quando chegar Vocês vão ter logo É um simulado Se você mexer comigo Tá mexendo com o perigo Quando chegar em casa Volta você de castigo Aí eu não tô mexendo com você Tô lhe respeitando Então bora ficar com calma Amanhã eu tô simulado E eu mando pra você ficar ciente Isso não faz nem medo Porque acho que é inteligente E eu vou falar agora Ela disse que é inteligente Mas eu vou contar uma historinha Nós te damos 10 Nas notas tudinhas Eu cheguei na escola agora E eu já tô dando um exemplo Você só vai pra escola Não sei Cala a tua boca Agora é minha vez Agora é minha vez Vou mandar agora Falar sobre Coca-Cola Eu faço é pegar a cola E é isso aí Na escola Na escola Vamos lá Eu vou escrever Eu vou escrever aqui na tela Vocês vão botar em uma pessoa E essa pessoa pode ser Pra ir pra trás Ou pra ficar no meio Tá? No meio? Eu vou escrever na tela Vocês vão botar em alguém Pera ainda Eu vou escrever aqui na tela Logo pra dizer logo o que vai ser Volta em quem? Renato Oxi, me buca Camila 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 Vai pra trás Agora vamos botar na segunda pessoa Vai pra trás Tu volta em quem? Queto Renato Tu tá lá atrás já? Já Os que tu lá atrás Não podem ser votados Renato então E tu? Naninha Eu vou botar em Renato Eu vou botar em Renato 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 Tu volta em quem? Eu vou botar em Danina Tu vai pra trás Com Camila Vai tu e Camila lá pra trás Tá lá atrás Agora vamos mandar rima Dentro da cara de cacarais Meu Deus Tá bom Para que essa rima tá uó Não vamos parar de rima Não vamos parar de rima Porque você tá muito loucona Vamos lá Vamos lá Sua bocona Não vamos parar de rima Cala a boca Eu vou mandar uma rima Que eu vou ficar no meio Se você falar muito Eu vou aí te dar um beijo Essa menina fala muito Muito, muito, mocha Cala a boca aí Cara de caçota Vai lá, vai lá, vai lá Ai, puta que pariu Olha o nome Essa menina só acaba De chamar palavrão Vai lá atrás Quem é que vai no meio Pra te dar um beijo Eu vou te ir Eu vou mandando na rima Quem é que vai no meio Pra não ficar chiclete Deus me livre você Deus me livre você Vai tu, Cat Eu quero fazer um shape Vamos lá pra casa Fumar um vape Com o Zondende Vem ser com tua mãe Vem ser com tua mãe Agora vamos lá Mandar um shape Não para mim Não para você Lá pra sua mãe Lá em Recebe Tem nada a ver Tem nada a ver Cala a sua boca Cala a tua rima Não tem sentido Você tá parecendo o Francisca Cheia de lombriga Nesse bucho de E3 Vem ser com a mãe A Camila Eu vou mandar pra você Você não rei de nada Tá parecendo a minha tia nona Você tá parecendo a fona Carretada na gata Agora perto E tá parecendo minha mãe Com o cara de urubu Eu vou mandar agora E para de release Desaparecendo sabe com quem Com Denise Minha mãe Agora você não brinca Camila tá parecendo A Francisca E eu vou mandar agora Fica aí Os governos não dão mãe aqui já Então os governos não dão mãe Tá legal não Ela parece que é a tia nona E você se passa Vai Denise Você é Denise Tu parece ter rana Vai Denise Vem mais Nós temos O que é que se chama? 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 O que é que se chama?